A atriz Fernanda Vasconcelos fez uma linda homenagem ao seu marido, o também ator Cássio Reis. Eles são casados desde 2013 e se tornaram pais de Romeu em junho do ano passado. O bebê de um ano e um mês é o primeiro herdeiro do casal. No entanto, Cássio também é pai de nó, de 15 anos. O papai de dois completou 39 anos de vida. Apaixonada, Fernanda Vasconcelos fez questão de homenagear o companheiro. A emocionante declaração veio acompanhada de lindos momentos em família. A atriz exibiu uma dito inédita de Romeu com o papai. Na imagem, o bebê posa no colo de Cássio. Pai e filho olham da mesma direção sorridentes. Hoje é aniversário do cara mais sensível, dedicado, leal, justo, talentoso e carinhoso que eu conheço. Ele gosta de café, viajar, abraços, beijos e ficar grudado com a família. Também ama ser pai e faz isso.